A CIDADE NO BRASIL Minha mãe na cozinha a preparar o almoço A vontade é pouca, mas tem de ser moço Levante e vai lavar essa cara de sacado Aposto que a noite foi bem faturada Eu sorrindo ninguém, ninguém Como é meu irmão, tá-se bem? A vida é bela, furto, furto, mas é sempre naquela Deixo a roupa por arrumar Estou atrasado, está na hora de abalar O pessoal da bateria já me espera Grande são onde é a ida? Já sei, pego na pencha e no fato Sem esquecer os pés de prato A próxima paragem é em casa do Max Sempre o mesmo atrasado Para ele o tempo nunca está controlado É a gera atrás, gera a movimentar a cena É a gera atrás, gera a confeder a cena Tudo com o mesmo feeling, tudo com o mesmo flow Chegado ao tal, tudo a curtir o mesmo som O tempo passa e não olhos para trás Olha o pico triangular Tanto da esquerda como direita Manda-te que esta é perfeita Este é o sítio, este é o local Este é da Palmeira, terra mais bonita de Portugal Eu não sei Se vou ficar para o mesmo Eu só sei o que vai ser melhor para mim Eu só sei o que vai ser melhor para mim Há muito que procurava ter este momento Poder juntar a gera toda e mostrar-lhes no devido tempo Foi tudo o que eu quero agora, agora quero paz Foi tudo o que eu quero, não vou mais olhar para trás Acordo estressado com o beat, boom, boom Só que pensar que tenho que fazer mais que um som Para que eu fique, não, hoje vou parar Hoje não vai dar Desculpa, lama, não volto amanhã para continuar Embora eu faça o que ama Embora eu amo o que faça O meu som não é só love O meu som não é só desgraça É tudo o que eu sei fazer e faço para ti É tudo o que eu quero fazer e faço mesmo aqui Este é o iPhone, onde é que estão? Eu sei que estão aí Amiga, Ju, onde é que está? Eu sei que está aí Lá-se da mano, onde é que estás? Eu sei que estás aí E vão ser esses que no final vão ficar todos aqui Eu não sei se vou ficar parecendo Eu só sei o que vai ser melhor para mim Eu não sei se vou ficar parecendo Eu só sei o que vai ser melhor para mim Depois de tanto tempo você me vai sentar no ar Depois de tanto fumo e eu só quero rebombar Quero ver o dia, ser um dia, mais um dia a passar Já é dia, mas o dia está na altura de mudar Depois de tanto tempo você me vai sentar no ar Depois de tanto fumo e eu só quero rebombar Quero ver o dia, ser um dia, mais um dia a passar Já é dia, mas o dia está na altura de mudar Eu não sei se vou ficar parecendo Eu só sei o que vai ser melhor para mim Eu só sei o que vai ser melhor para mim Eu só sei o que vai ser melhor para mim Eu só sei o que vai ser melhor para mim Eu só sei o que vai ser melhor para mim Eu só sei o que vai ser melhor para mim Eu só sei o que vai ser melhor para mim Transcrição e Legendas Pedro Negri